Vamos agora ao vivo a paróquia de São Judas Tadeu, em Ribeirão Preto, as informações com o Tadeu Donizete ao vivo no JCTV. Boa noite, Tadeu. Boa noite, Luciano. Estamos falando aqui diretamente da paróquia Cristo Operário São Judas Tadeu, do bairro Vila Branches. Ao nosso lado está o parco, Padre Marcos. Boa noite, Padre. A igreja está em festa hoje? Sim, boa noite, Tadeu. Boa noite aos nossos amigos da Rede Vida de Televisão que nos acompanham. Hoje a nossa paróquia está em festa, né? Nós celebramos a celebração litúrgica dedicada a São Judas Tadeu Apóstolo. E daqui a pouquinho nós teremos a celebração da Santa Missa. Os fiéis começam já a chegar na nossa igreja. E depois, como ato público, após a missa, nós teremos uma procissão em louvor a São Judas. Confiando a ele a nossa vida, a vida da igreja, a vida daqueles que mais sofrem. Enfim, ele é lembrado como o santo das causas impossíveis. Então, nós confiamos a ele as nossas alegrias, mas também as nossas dores e esperanças. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Tadeu. Ao Padre Marcos, pelas informações ao vivo aqui no JCTV, direto de Ribeirão Preto, na festa de São Judas Tadeu. Momento da espiritualidade, Dom Orlando Brandes, arcebispo...